O que é jacaré, menino? O que é jacaré aí, gente? A gente sabe que é jacaré, não. Já vi isso aqui, ó. Esse é o Pantanal do Mato Grosso. Pantanal do Mato Grosso aí, hein, Grosso? O que é jacaré? Que bom! O que é jacaré, menino? O que é jacaré aí, gente? A gente sabe que é jacaré, não. Já vi isso aqui, ó. O que é Jacaré? O que é o Pantanal do Mato Grosso? Pantanal do Mato Grosso aí, Grosso? Ó o P. Hacaré! Que bom! O que é jacaré, menino? Ó o que é jacaré, menino? Olha o que é jacaré, menino! Olha o que é jacaré aí, grisado. Ele faz o que é jacarelão. Olha isso aqui, ó. Esse aqui é o patanal do Mato Grosso. Patanal do Mato Grosso aí, grisado. Olha o que é jacaré. Tem um bario que é jacaré, menino. Não está aqui a jacaré aí, grisado. Não está aqui a jacaré, não. Já viu isso aqui, ó. Esse aqui é o patanal do Mato Grosso. O patanal do Mato Grosso aí, grisado. Rápido, Mato Grosso aí, é jacaré, é jacaré, menino. Não está aqui a jacaré, é jacaré, grisado. Não está aqui a jacaré, é louco. Rápido, Mato Grosso. Rápido, Mato Grosso.